Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Abra bem os olhos e desliga o seu cérebro Porque o República 1039 está no ar Eu não sei quanto a você, mas uma coisa que eu não gosto nem um pouco é de ser revistado Sabe quando você vai em show ou em aeroporto? Então lá nos Estados Unidos uma mulher sofreu um super constrangimento Quer ver? Achei isso na internet e achei bem babaca mesmo Isis Brantley, esse é o nome dela, passou uma situação super constrangedora Na revista no Aeroporto Internacional de Atlanta, no estado da Geórgia Os guardas revistaram o cabelo dela Isso mesmo, eles acharam que no penteado afro tinham armas escondidas Ela ficou muito triste, chorou até na hora E decidiu processar esses guardas Eles têm que processar mesmo esses caras Vai ter o que, uma bazuca ali? Regina, diz aí o que vai rolar Oi Lucas, vai rolar só coisa legal O cartão vermelho foi parar em Taubaté E vamos comemorar o dia do Nordestino no Olho da Rua Conferir o que vai rolar na frequência Estéreo Vale E ouvir os absurdos no Twitter no Falou e Disse Temos um ilustre convidado no sofá O humorista Evandro Santo, conhecido como Christian Pior Vambora pra diversão? Abre a caixa Quer ouvir o que toca de melhor nas rádios? Eu só vou se sintonizar no 103.9 É isso mesmo A melhor rádio do Vale do Paraíba Estéreo Vale Quem ouve Estéreo Vale com certeza fica de bem com a vida Chegou o nosso convidado Ele é empresário, modelo Já ficou enfurnado na casa mais vigiada do país E também acabou de ganhar um carro Porque venceu provas malucas Vamos conversar com o Daniel Saulo Tudo bem, cara? Opa, derrubei aqui o olho Tudo certo? Tudo certo, cara? Tranquilo Fica à vontade, você entende? O cara é grande Geralmente a gente recebe as pessoas mais pequenas A Mari quando veio aqui também era autônoma É, a Mari é grande Ela é alta Vocês são um casal, né? Altas, né? Casal alta Acho que ela tem 1,79 1,79? Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,89 Caramba, meu É, tão alto também É, jogador de vôlei, né? A gente vai conversar já sobre isso Vamos conversar então sobre sua infância, né? Nasceu em Passa Quatro Sim, eu sou nascido em... Na verdade eu sou nascido em São Lourenço Mas foi por um acaso mesmo É mesmo? Que eu nasci lá Mesmo tendo voltado a morar em São Lourenço um tempo depois Eu sou Passa Quatrense Eu vivi minha infância toda em Passa Quatro Passa Quatrense Puts, meu Eu nasci em Caraguá, né? Então, pra mim, Caraguá tatubense já era demais Mas agora Passa Quatrense é louca também Caraguá É difícil, cara É difícil, cara É complicado, é complicado Você vinha pra cá em São José? Quando? Adolescência? Infância? Eu vim pra cá através de um convite de uma... De uma... A irmã da minha ex-cunhada Que ela chamou pra ser modelo aqui Aí eu vim aqui em São José fazer uns testes como modelo Eu tinha uns 16 anos Ah, então você já veio adolescente, já Então você é mineiro, cresceu como mineiro, né, cara? Sou, cresci como mineiro Eu saí cedo de casa, assim Eu saí com uns 14 anos de casa Mas até os 14 anos eu tenho que passar quatro E minha infância toda Indo, voltando pra lá Uma infância sossegada Sim, bem tranquilo É, jogava bola na rua Menino do interior É, subia em árvore Subia em árvore Brincando pro mar Mexia com bicho Legal, cara Aí você veio pra cá Ah, por esse lance de modelo aí, né? Você teve uma carreira legal de modelo também, né? Sim, sim Eu trabalhei bastante como modelo Pra onde você já foi, assim? Tipo, ah, eu fui pra tal lugar Eu só fui, na verdade, como modelo Fui pra Itália Pra Itália? Fiquei na Itália Ah, eu só fui pra Itália É, como se fosse pouca coisa, né? Não, eu fiquei um tempo lá E foi bem legal Chegou a aprender italiano, né? Sim, sim O que você sabe falar de italiano? Ah, eu paro num pôr de italiano Eu só não dimenticato, Azé O que é mendicato? Eu só não dimenticato É que eu esqueci um pouco, né? Porque a gente não pratica, né? Então acabou que vai perdendo Até porque lá Vocês não tem que ficar falando como modelo, né? Ou você fazia comercial alguma coisa assim Ou era mais forte Ah, às vezes tem Às vezes tem Depende É, tem também Tem amigos brasileiros Que hoje estão fazendo filme Já fizeram novela lá Sério, cara? Tem bastante mercado pra gente Ah, imagina, imagina Você gosta de Twitter? Eu até tenho Mas eu não me adaptei muito ao Twitter É, que nem eu, cara Tem porque tem que ter Às vezes eu vou lá Tal Vejo alguma coisa E respondo alguma coisa Assim Mas eu não criei esse hábito De ficar tweetando A gente tem um quadro aqui Que a gente pega as frases mais loucas Do Twitter A gente vai ver agora Não falei disso Vamos lá? Confira as meias verdades Que rolaram no Twitter Nesta semana Arroba Thiago Tiburso comenta Gente, puxa saco pra mim Só serve pra buscar café E ser humilhado Arroba Renan Moraes ensina Twitter vem do latim desemprego Arroba Tripice ensina Dica de beleza Fique perto de gente mais feia que você Brincadeiras à parte Participe Arroba República 1039 Fui É isso mesmo Agora você Eu pesquisei sua vida Do fundo do baú Do fundo da banheira Conta pra mim como que foi isso da banheira do Google Começou aqui em São José também Aqui em São José? É, foi através daqui de Dano Agência aqui de São José que eu fui pra lá E aí É que eu tava em São Paulo Conheci o produtor da SBT lá Ele me convidou Pra ir fazer um teste no SBT Eu fui Tava ali começando de ganhar Como que é o teste de uma banheira? Não, eles queriam ver corpo só, né? Então era só ficar de sunga na fecha Ah, tá Não tem que E aí Acabou rolando Eu tava aqui, pontinha Chegando agora Querendo trabalhar Buscando espaço Foi da época da Luizambiel, cara? Não Já foi depois Não, foi da época da Quem era? Ai, tô Da Da Aquela morena que namorou Da Ganzaroli Ganzaroli É, é Ganzaroli Foi da época dela Quem que você já pegou lá na banheira assim? Eu acho que eu fui duas vezes É É, eu fui com uma vez Era a época que tinha aquele axé blonde Ah, tá Que tinha que elas Foi essa turma aí Imagina, que louco, meu É, peguei bastante sabonete É, só sabonete Mas falando sobre a carreira Ah, isso é modelo também Mas sobre a sua carreira de modelo Você curte mais o quê? Passarela ou foto? Eu sempre fui mais da parte comercial, né? Da parte de TV mesmo E de fotos, catálogos Até porque eu tenho Eu sou um pouco grande, né? Eles gostam de pessoas mais esguias Mais magras, assim Teve uma foto sua Que foi bem polêmica Com a Sicarelli, né, cara? Sim Foi um trabalho com o Terry Richardson também Que foi Estava peladão lá, né, meu? Fiquei pelado Eu, mas um modelo Grande Ibanez Que também era um modelo muito Muito conhecido na época Mas pra vocês é de boa, né, cara? Ficar pelado, assim, pra foto? É, é uma ocasião especial, né? Pô, o Terry Richardson é conhecido no mundo todo É um fotógrafo Ele fez especialmente pra esse trabalho no Brasil E quando pintou essa oportunidade Ah, vai ter que ficar pelado e tal Falei, ah, beleza Ah, de boa, né, meu? Até porque também não Não tá explícito, né? A nossa nudez não tá explícita, né? Ela tá implícita, digamos assim Porque ela aparece, mas não aparece, né? É uma coisa mais insinuativa do que provavelmente explícita Entendi, cara, o que vai aparecer agora é o nosso intervalo Infelizmente, mas tem muito mais anel, Saulo Fica aí, não sei daí, não